Olá, tudo bom? Alguns de vocês talvez já me conheçam, outros só caíram de paraquedas ou são inscritos do canal aí, enfim. Mas eu queria começar aqui oficialmente os meus vlogs. E qual que é a pretensão nesses vlogs? Eu não quero gravar vídeo todo dia ou criar um canal, uma carreira e engajamento e pedir para vocês darem like, comentar, se inscrever, nada disso. Eu queria só falar aqui com vocês sobre temas diversos, temas que estão na minha cabeça, né? E falar para quem quiser ouvir, quem estiver assistindo esse vídeo aí, será uma conversa aí entre nós, né? Enfim, dito isso, né? Vou falar aqui um pouco da minha história de vida, né? Com um parênteses. Eu lembro que quando eu estava no último semestre do meu curso de atuação, e o professor fez um exercício muito legal, que era assim, tinha a roda de dentro e uma roda de fora, assim, de pessoas, né? E pelo que eu lembro, a roda de fora, você contava a sua história de vida para a pessoa que estava dentro da roda, o professor instalava, você girava, né? Então daí você contava a sua história de vida para outra pessoa, né? Você continuava a sua história, né? E depois você tinha que falar a sua história, você ia na frente da turma, né? E a turma contava a sua história de vida, né? E eu acho que, não sei se deu para entender muito bem como era o jogo, o exercício, mas era muito legal. E, enfim... E quando chegou a minha vez, ninguém entendeu nada da minha história de vida. E se você é algum colega de turma que está assistindo nesse vídeo, deixa eu explicar onde eu quero chegar. Não estou culpando vocês, pelo amor de Deus, não. Mas, quando foi a minha vez de contar a minha história, eu só contei da minha vida profissional, parecia que eu estava numa entrevista de emprego, né? Então eu falei onde eu estudei, eu falei os cursos que eu já fiz, eu falei dos lugares que eu já trabalhei, para as empresas que eu já trabalhei, não sei o quê, e eles erraram tudo. Eles erraram onde eu estudei, eles erraram o porquê que eu trabalhei, onde eu trabalhei, o que que eu fiz na empresa. Eles erraram tudo, né? E não foi culpa deles, foi culpa minha, né? De... Eu nem sou uma pessoa que sou tão focada assim no trabalho, sabe? Mas, naquela hora, parece que eu quis me vender ali, né? Então, eu gostaria de agora contar a minha história de vida sem falar, né? O curso que eu fiz, qual o nome da minha faculdade, onde eu já trabalhei, enfim, falar da minha história de vida mesmo, né? Então, bom, vamos lá. Meu nome é JP Faceto, o João Pedro Faceto, né? E... Falando lá desde o começo, acho que é importante falar da minha infância, que eu tive uma infância muito feliz, porém, eu me considerava uma criança muito solitária, muito sozinha, né? E eu não quero que vocês achem assim, nossa, coitadinho dele, né? Ah, ele era sozinho, não. Mas eu me considerava uma pessoa muito solitária. E por vários motivos, enfim. Também considero que eu cresci num ambiente muito competitivo, né? Mas não é esse o tema do vídeo de hoje, eu posso até falar melhor disso mais pra frente, né? Mas enfim. E eu fui criado, né? Não criado, né? Mas meus pais trabalhavam muito, e eles me deixavam na casa dos meus avós, né? Do meu avô e da minha avó maternos. E lá, minha avó fazia comida, né? Eu almoçava, e depois, à tarde, eu ia pra televisão. Então, eu assistia os programas do Chaves, do Chapolin, né? E depois disso, eu ia assistir filmes, né? Eu tinha os VHS da Disney. Então, Toy Story, Rei Leão, Lilo Stitch, né? E eu assistia aqueles filmes religiosamente, sabe? Eu lembro que eu terminava de assistir eles, e às vezes eu queria assistir de novo, pra prestar atenção em outro detalhe. Porque era aquilo que eu tinha, sabe? Eu não tinha amigos que iam pra lá, pra gente brincar, não tinha vizinhos lá. O meu avô e a minha avó também, resolvendo as coisas da casa deles, né? Então, o que que eu tinha? Eu tinha esses personagens. Eu tinha o Woody. Eu tinha o Jack Sparrow. Eu tinha o Harry Potter. E eram aquelas pessoas, aqueles personagens que... Tavam na minha vida, assim. Pra eu conversar. Não conversar, tipo assim, bater fala com eles, ou nada disso. Mas pra eu entender quem são aqueles personagens, quem são aquelas pessoas, sabe? E... E é por isso que eu gosto tanto de cinema, porque aquilo era tudo que eu tinha, sabe? Aqueles personagens eram meus amigos, eram quem eu tinha ali pra assistir, pra conversar, né? Então, assim, desde aquela época eu sempre fui apaixonado por cinema, né? Desde criança, assim. Adorava ir no cinema. A minha tia me levava no cinema toda sexta-feira. Era o meu dia preferido da semana. Ela me pegava na escola, a gente ia no shopping, almoçava e ia no cinema. A gente decidia, às vezes no dia, o que que a gente ia assistir. A gente olhava no jornal ou no programinha que vinha no jornal, né? Qual era o filme, onde tava passando, em que shopping, a sessão, tal. E a gente decidia no dia ia assistir o filme, né? Muito raramente a gente chegava no cinema e falava assim, ah, não tem nada passando. Não, a gente assistia alguma coisa, sabe? Por isso que eu amo tanto também a experiência de ir no cinema, né? Eu também, lá perto da Copa do Mundo de 2010, eu comecei a ficar, né, apaixonado por futebol. Foi uma época que eu comecei a jogar futebol no clube com os meus amigos, que eu gostei, assim. Comecei a querer comprar as camisas dos times, sou apaixonado por camisas de futebol. Foi uma época da minha vida também que comecei a acompanhar, assistir jogos de futebol, né? Do Palmeiras, sou palmeirense, né? Mas assim, naquela época, cara, era dureza, viu? O Palmeiras naquela época lá. Mas eu adorava ver o Valdívia jogar, enfim. E... Liverpool também. Eu tenho uma conexão com o Liverpool, principalmente o time, mas com aquela cidade que eu não sei explicar. Não é que eu ganhei uma camisa, não é que eu, sei lá, o meu tio foi pra Liverpool, me deu um chaveiro ou não sei o quê. Mas eu não sei explicar da onde veio, mas eu tenho uma conexão tão grande, mas tão grande com essa cidade que é realmente inexplicável, assim. O que eu me emociono de falar do time de futebol, de lembrar dos jogadores. Também, assim, de pensar, assim, arquitetura. O que eu acho legal daquela cidade é brincadeira. Não conheço, um dia quero muito ir lá conhecer. É interessante falar, né, que eu fiz uma cirurgia no coração quando eu tinha um ano de idade, né? Que eu já quebrei o braço também, né? Quando eu quebrei o braço foram uns meses que eu fiquei de repouso. E o que eu tinha pra fazer? Assistir mais filme, sabe? Então, por isso que eu gosto tanto, tanto, tanto de cinema, né? Nunca fui uma pessoa de gostar muito, assim, de sair pra ir em festinha, na balada, não sei o quê, cara. Não, eu era muito assim, eu tinha... Eu sempre fui apaixonado por história, né? Não história, matéria. Histórias, né? De livro, de filme. Sempre adorei. Nossa, Harry Potter. Eu ganhei o primeiro livro do Harry Potter quando eu tinha... Quando eu aprendi a ler, né? Quando eu fui alfabetizado, a minha tia me deu o livro do Harry Potter. Meu Deus, que aquilo mudou a minha vida, assim. Eu já amava os filmes, né? Mas ler Harry Potter foi, assim, putz, sensacional. Adoro videogame também. Adoro, adoro videogame. Não jogo mais tanto quanto eu gostaria, né? Mas eu adoro videogame. Eu acho que é um negócio... Pensar em histórias, né? Na narrativa, dentro de um videogame é um negócio fantástico. Eu quero falar sobre isso também, num vídeo separado. Mas, enfim. E... Mas eu sou uma pessoa que... Que ama muito as coisas, assim. Tipo, quando eu acho alguma coisa que eu gosto, eu fico obcecado por aquilo. E aquilo meio que vira na minha vida aí por... Até eu achar outra coisa, ficar obcecado com outra coisa, né? Enfim. Acho que essa... Acho que essa é a minha história de vida. Sem a parte profissional. Assim, sabe? Sem eu falar das coisas de entrevista de emprego, sabe? Se alguém me perguntasse, não estivesse tentando me conhecer. Tipo, fala mais um pouco de você. Eu gostaria de falar mais... Do jeito que eu falei agora. Enfim. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.